Eu duvido você chegar nele. Ah, você duvida? Não, não, eu só tava brincando mesmo. Posta quanto? Não, amiga, eu só tava brincando. Você duvida? Você vai ver, então. Amiga, por que você não me impediu? Ai, eu não paguei o maior micão lá, Greto. Ai, desculpa, erro meu mesmo. Que horrível, foi erro seu mesmo. Oi, não, mas você viu que ela não me convidou pra festa de aniversário? Não, eu sei que a gente só se conheceu há uma semana, mas chamou todo mundo? Não, é uma semana, mas foi uma conexão, a gente já é quase íntima. Não, não tem desculpa. Não, eu fiquei pé da vida. Eu vou protestar uma indireta agora. Não, me aguarde que eu vou xingar muito no Twitter, você vai ver. Eu tô inconformada, não, porque é isso. Ô, viu, cadê minha borracha? Não, eu emprestei pra alguém aqui, mas professor, fecha essa sala que eu vou revistar todo mundo, inclusive o senhor. Não tá fora, não. Pode fechar e sair que eu vou revistar, eu quero a minha borracha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.